Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, e você também, chegando aí pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam muito, mas muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui, inédito, baseado no catálogo novo, já com valores para 2024, o catálogo mais recente de cédulas brasileiras, que é o catálogo amigo, e eu trouxe aqui essas cédulas em homenagem ao doutor Oswaldo Cruz. Na verdade, são três cédulas, e muita gente tem dúvida em relação a isso, e muitos nem dúvida têm, nunca perceberam que são três cédulas. Tem aqui a cédula de 50 mil cruzeiros, tem a cédula de 50 cruzados, e tem a cédula de 50 mil com carimbo de 50 cruzados. Então, na verdade, isso é uma cédula que foi reaproveitada no período cruzado, lá do cruzeiro de 1984, quando ela foi lançada pela primeira vez. Aí ela recebe o carimbo, depois vira 50 cruzados. E tem um grupo de cédulas que foi uma tiragem baixa, vou mostrar as assinaturas, as microchancelas, e essas cédulas tiveram uma estampagem baixa, tipo moedas, tem moedas que é cunhagem baixa, e cédula também tem isso. Veja na mudança do ministro, do presidente do Banco Central, acontece esse tipo de coisa, a cédula com a determinada assinatura se torna rara. Então, os valores aumentam, são cédulas caçadas por colecionadores. Mas antes de falar sobre os valores, eu queria apresentar esse novo catálogo aqui, que é muito importante. É um catálogo fácil de transportar, cabe numa bolsinha, numa mochila, numa mala, e é um catálogo duplo. Ele tem aqui a parte de cédulas, do cruzeiro em diante, período inflacionário, começa lá no cruzeiro. E o lado de cá, virou ele, é moedas. Também tudo colorido. O catálogo, a essência, entra nas moedas de ouro, tudo muito bem explicado, e detalhes e macetes impressionantes sobre a numismática brasileira. Está na quinta edição, vai ter 2024, catálogo amigo. Certo? Então, eu vou mostrar nesse catálogo os valores das três cédulas para vocês. E, dependendo do estado de conservação das cédulas, ela pode valer muito ou pode valer pouquinho. E também tem a ver com a microchancelas, as pessoas que assinaram as cédulas. Estampagem aí passa de 600 milhões, tem cédulas, chega a ter um bilhão de cédulas impressas. E tem outro grupo de cédulas, igual aqui. Tem uma cédula aí que a tiragem dela, a estampagem dela foi apenas 700 mil. Então, ela sai da casa dos 600 milhões, dos 400 milhões, e tem uma série aí, 700 mil cédulas. E isso circulou, muitas foram recolhidas. Então, hoje em dia, talvez, não deva ter nem 2 mil cédulas. Aí, Brasil afora. Então, quem guardou essa cédula? Mas isso não quer dizer que alguém não pode ter um maço dessa cédula guardada, com 100 cédulas. Imagina você com 100 cédulas dessas. O preciador fica desesperado, fica doido. Então, eu vou apresentar isso tudo para vocês. Queria só poder contar com o like, o joinha de cada um de vocês, isso é muito importante para o canal. E estamos aí, gente. Uma dica que eu deixo para vocês, chegando aí Natal, Ano Novo, tem muita promoção, Black Friday. Então, você procura dar atenção aos comerciais, as propagandas. Você pulando, você pode perder uma grande oportunidade de comprar um produto bem mais barato, uma oferta especial. Existem muitas palestras que você pode descobrir, se reinventar profissionalmente e ganhar dinheiro extra. Vamos entrar em 2024, vamos pensar positivo, que na porta de 2024 ela está fechada. Quando ela abrir, você não sabe com o que você vai encontrar em 2024. Certo? Então, se prepara. Vamos se preparar. E qualquer dinheiro extra que vocês conseguirem, melhor ainda. Ou mesmo que você não consiga vender agora, você sabe que tem uma cédula ou moeda, qualquer coisa, de valor que você pode transformar isso em espécie, em money, dinheiro aí para a sua conta bancária, para o seu bolso. Certo? Fica também o meu convite para me seguir em todas as redes sociais e não perder aí as playlists. Por temas, eu tenho um playlist aí de dois catálogos novos desse ano, 2023. Um é o catálogo de erros aí do mestre Edil Gomes. Está aqui, já está meio amassadinho, porque eu trabalho muito com esse catálogo. Já fiz mais de 70 vídeos baseados nesse catálogo aqui. Então, se você tiver uma moeda com defeito, um erro, qualquer coisa assim, você pode entrar lá nas playlists e ver se tem alguma moeda que bate com a sua. Com certeza vai ter. Então, é um catálogo também todo colorido, bonito aqui. Também fala do real, as moedas do período infracionário, do cruzeiro antigo. Começa lá em 1942. É um detalhe importante, ele mostra aqui a quantidade de tiragem das moedas. isso aí é muito importante. É a terceira edição, o catálogo aí sensacional que eu recomendo. Playlists moedas com erro Edil Gomes 2023. Você pode entrar também na playlist do catálogo Vieira. Já tem uns 60 vídeos já nesse catálogo. Eu trabalho muito com ele, também a vigésima edição. Ele vai também até 2024, que o Vieira faz catálogo assim, de moeda em anos ímpares. Fez 2019, 2021 e 2023. Agora só 2025. E o de cédula, ele faz em anos pares. No Vieira, eu trabalhava com esse catálogo, até chegar a esse novo que eu estou mostrando aqui agora. Oitava edição de 2022. Agora, lá para o meio de 2024, vai sair o catálogo novo do Vieira de cédulas. Então, tudo aí em playlist para vocês. É o canal Relíquias Histórias pensando e trabalhando para te melhor, deixar tudo certinho, com catálogos aí de última geração, com valores corrigidos, atualizados, para você nunca perdendo tempo entrar em vídeos com valores lá de 1900 e antigamente. Não tem uma semana ainda, assim que juntar, no caso de vídeo, a gente vai abrir uma playlist para o catálogo amigo, na parte de moeda e na parte de cédulas, para você ficar muito bem informado. O objetivo aqui é te servir melhor, você chegar no final do vídeo. Bom, a informação precisa para você ficar contente aqui. Meu objetivo é fazer você se sentir bem no canal. As cédulas, já marquei aqui. Deixa eu mostrar a parte de trás dessa cédula. Todas aqui as cédulas flor de estampa, esticadinha, está vendo? A parte de trás aqui, o Instituto Oswaldo Cruz, fica aqui no Rio de Janeiro, em Manguinhos, ali próximo da Brasília, no sentido São Paulo, Rio de Janeiro, do lado direito, castelo do Instituto Oswaldo Cruz. Então, está aqui a cédula de 50 mil cruzeiros. Depois, ela recebeu o carimbo de 50 cruzados. E depois, ela se tornou uma cédula simples de 50 cruzados. Então, vamos aqui, as três cédulas. Ela foi lançada primeiro, lá em 1900 e, vamos ver aqui, 50 mil cruzeiros. Vamos mostrar aqui para vocês. 50 mil cruzeiros. Começou em 1984, depois em 1985, 86. Aqui, a quantidade, o número de série, de 1 a 1.673. Então, a cédula que vale aí, 30 reais, entre 30 e 40 reais, em BC, entre 70 e 80, a soberba, entre 250 e 300, uma flor de estampa. As de reposição, vale mais. Tem outra aqui. A mais valiosa é a primeira aqui, de 1.000 a 1.673. de 1.000 cruzeiros. A cédula carimbada, 1986 também. Essa vale pouquinho, tiragem bem alta. quase 1 milhão, quase, é, quase 1 bilhão de cédulas. É mais barata, entre 4 e 10 reais, aqui vale entre 9 e 15, aqui 50 reais, uma flor de estampa. 86, 87, é de 1988. Olha aqui, houve uma mudança de assinatura do Fernando M. Oliveira, para Helmo Camões, mudou todo mundo aqui. Então, essas cédulas aqui, 1.618 a 2.044. Quase 800 milhões de cédulas. E essa aqui, apenas 700 mil cédulas, 2.045 a 2.051, maior sul da Nóbrega, e Helmo Camões. Ela já parte de, entre 100 e 150 reais, uma MBC, entre 280 e 350, uma soberba, entre 1.200 a 1.500, uma flor de estampa, cédula de 50 cruzados. 1988. tem que ver o ano de fabricação das suas cédulas. Pessoal, obrigado a todos aí pela atenção, pela companhia. Foi um prazer estar com todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Aquele abraço.